E aí pessoal, só na Hardware? Bom galera, a gente vai pegar a estrada novamente, só que a gente vai falar um pouco de hardware com vocês aqui no Tour do Hardware. Então bora lá! Galera, hoje a gente vai conversar de um assunto interessante. Eu tive duas turmas novas de suporte técnico TI começando, né? E uma de manutenção em smartphone. Só que teve uma pergunta que teve nas três turmas. Como que eu lido com esses caras que cobram baratinho, esses técnicos que cobram baratinho aí na formatação? 40 reais uma formatação, ou então 20 reais para trocar a bateria de um iPhone, né? Esses alunos me perguntaram como que eu lido com esses técnicos, vamos dizer assim. Então pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Para quem não sabe, eu dou aula de suporte técnico TI e também de manutenção em smartphones. Fora que eu trabalho há 12 anos já nessa área. Então vou dar a minha opinião, porque agora vai ser muito opinativo, vai ser a minha opinião mesmo, tá? Pode ser que você pense como empresário, eu tenho uma opinião, como profissional eu tenho outra opinião, né? E como você fazendo, você que faz servicinhos por 40 reais, tem outra opinião. Então é opinativo, eu vou dar a minha opinião aqui, tá? Eu acho que eu tomei uma multa, eu passei muito rápido no meu andar, mas eu acho que não. Então pessoal, depende, por que depende? Depende do tipo de pessoa que está fazendo o serviço. Ele é profissional ou não? Vamos dar um exemplo se ele for profissional. Então o cara que vai fazer a formatação no seu PC, ele é profissional da área, ele é um técnico em informática. E está cobrando aí a formatação 40 reais. Então aí temos problemas, por quê? Pensa comigo, um técnico, quando ele vai fazer uma formatação, ele vai escolher a partição, criar uma partição nova, fazer a formatação. Ele vai ver qual o melhor sistema profissional para aquele computador. Eu já vi técnicos aí instalar Windows 10 em máquinas com 1 GB DDR1, cara. Então você tem 1 GB em uma máquina com DDR1. Windows 10, cara. E ainda está o Office 2019 ainda, tá? Não é compatível. Esse hardware vai sofrer muito para rodar esse Windows 10, vai ficar extremamente lento, né? Então não é a melhor opção de software para aquele hardware. Então o técnico de verdade, ele vai fazer um diagnóstico. Opa, essa máquina aqui é o Windows 7. Opa, essa máquina aqui suporta o 10. Opa, eu vou instalar aqui o Office, sei lá, o 2010, ou 2016, ou 2019. Ele vai ver qual é o melhor software para aquele hardware, para ter um melhor desempenho. Então pensa comigo, um técnico desse, que tem um conhecimento, formatando uma máquina por 40 reais, cara, é perigoso, porque ele vai estar prestando um bom serviço. Fora que se você pegar um cara que não manja nada, ele vai instalar tudo de qualquer jeito. Mas vamos lá, vamos voltar para o meu ponto de vista para vocês entenderem. Então um técnico que manja dos Paranauê, ele vai fazer isso. Então ele já vai ter uma vantagem que a formatação dele, ele vai instalar os drivers certinho, vai baixar os drivers lá do fabricante, a máquina vai ficar lisinha, cara. Fora que terminou de formatar, ele vai desfragmentar a máquina, para dar o máximo de desempenho no caso de for HDD, né? Se for SSD, não precisa, ele só pode, ele pode até desfragmentar, tá? Mas não tem necessidade. Enfim, fora isso, ele vai querer fazer uma limpeza, uma lubrificação ali dos coolers, ele vai organizar os cabos internos para ter uma melhor circulação de ar, vai trocar pasta térmica. Ele vai ter um cuidado maior com esse hardware, né? Ele cobrando 40 reais, cara, é muito barato. Como que você vai competir com isso, né? Não tem como você abaixar para 30 e prestar um serviço tão bom assim, né? Tão bom quanto por 30 reais. Não dá. Então você vai ter uma briga ali no mercado desonesta, porque você vai ter um profissional que vai atender uma boa qualidade. Agora eu vou pôdar o caminhão! Uhul! Ah, adrenalina! Mentira. Então você vai ter um profissional ali que presta um serviço muito bom, que presta muito barato, cara. É desleal, é ou não é? Só que um técnico desse, pessoal, jamais ele prestaria um serviço por 40 reais, tá? Ele sabe a qualidade do serviço dele, então ele vai se valorizar. Ele vai cobrar o valor correto, tá entendendo? Imagina que um técnico nesse nível, né? Como eu falei para vocês, tudo que ele vai fazer, formatar certinho, instalar o melhor software, ver qual o melhor programa, limpeza, lubrificação, imagina que ele vai fazer por 40 reais. Ele pode até fazer um pouco mais barato que o seu, mas 40 reais não. Então esses técnicos aí que fazem por 40 reais, eles não vão fazer um serviço tão bem feito assim. Eles vão, o máximo, eles vão fazer a formatação. Duvido que eles vão entrar no site fabricante, né? Fazer o download do drive mais recente. Duvido que eles vão fazer uma limpeza, uma lubrificação, uma troca ali de pasta térmica. Eu duvido que ele vai retirar o computador e levar o computador novamente. Eu duvido que ele vai, olha que quantos duvidos. Eu duvido que ele vai ficar vendo qual é o melhor programa para aquela máquina. Ele vai instalar o programa que ele tem. Você está entendendo? O serviço desse cara de 40 reais não vai ter a mesma qualidade desse profissional, entendeu? Não me achando o melhor técnico do mundo, tá pessoal? O que eu falei aí é o que eu faço. Então duvido que o cara que cobra 40 reais vai fazer um serviço tão bem feito quanto o meu, tá? De novo, pessoal, não estou me achando, tá? Só estou tentando dar um exemplo para vocês. Eu faço a máquina como se fosse minha e cobro por isso, claro. Mas duvido que esse cara de 40 reais vai fazer o mesmo serviço, o mesmo carinho, a limpeza, a gente chama de cheiroso, né? Passar o cheiroso ali no computador para deixar ele pretinho, cheiroso mesmo, por isso a gente chama de cheiroso, né? Duvido que ele vai fazer isso. Ele vai fazer o serviço ali de qualquer jeito. Vai rodar o CDzão lá do Windows, o OpenDrive, né? Hoje é tudo por PenDrive. CDzão lá do Windows, OpenDrive com Windows. Vai instalar os drives ali que tiver com a interrogaçãozinha, ou se não, nem vai instalar. Já peguei vários casos que a pessoa não instala o drive, deixa lá faltando os drivers mesmo. Só o da rede funcionou, tá valendo, né? Backup, praticamente não faz backup de nada. Eu já vi muitos clientes reclamando que levou para o cara formatar e ele não fez backup de nada, só salvou lá as minhas imagens, perdeu alguns produtos. Mas sim, pessoal, vocês têm que levar em consideração que às vezes está fazendo um serviço para o cara ter um programa específico, né? E ele fica instalado na unidade seu, às vezes no arquivo de programa. Tem técnico que não salva essas pastas, tem técnico que só salva ali meus documentos. Eu já tive cliente que levou para a recuperação de dados porque tinha perdido todas as informações. Graças a Deus eu pôr recuperar. Mas enfim, você está entendendo? Geralmente esses caras que prestam um serviço muito barato não é de boa qualidade. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Não tem uma qualidade esse serviço aí, tá? Isso é muito bom, cara. Você tem que levar para o lado positivo porque a pessoa vai levar esse serviço para esse profissional aí que vai fazer essa servicinha em meia boca, quando ele levar para você, porque ele vai perceber que a máquina não fica boa, a máquina não fica rápida, ele vai falar, opa, deixa eu levar para um profissional, né? E quando ele levar para você e perceber que a máquina fica muito melhor do que ele levou lá para o cara do 40 reais, mesmo que ele está pagando mais ali para você, mas ele tem um serviço de uma outra qualidade, ele vai ver a máquina limpinha, ele vai perceber que está cheirosa a máquina, mais rápida, a tensão que você dá para ele, ele nunca mais vai trocar. Ele vai estar sempre fazendo um serviço com você, a não ser que você vacile, né? Às vezes a gente está uma vacilhadinha e acaba perdendo o cliente. Mas se você sempre tratar o cliente bem, ele sempre vai com você. Então, às vezes, é ótimo ter esses profissionais de 40 reais, porque as pessoas vão levar nele por ser mais barato e vai vir a caca do serviço. E quando traz o serviço para a gente e a gente faz aquele serviço caprichado, os caras falam, esse cara é bom mesmo, hein? Mas aí é questão de opinião pessoal, como eu falei para vocês, vocês têm que pensar, às vezes o cara que faz ali o serviço por 40 reais, ele está desempregado, cara, ele precisa ali de uma graninha, então ele acha que barateando o preço, ele vai pegar mais serviço, ou então ele está querendo um lanchinho ali no final de semana, então ele vai fazer um servicinho ali e já está garantido o lanche dele. Então vamos desmerecer esses caras também. Às vezes os caras até manjam um pouco dos Paranauê, né? Não é porque ele aprendeu ali um tutorial na internet que os caras não manjam, tá? Tem bastante gente que aprendeu ali pela internet e tem um bom conhecimento. Só que está cobrando barato à toa, né? Poderia estar transformando esse seu conhecimento em uma profissão, tá? Então o meu ponto de vista é esse, graças a Deus que exista, tá? Tem que existir esses caras de 40 reais, igual no smartphone, né? Tem que existir esses caras de cobrar a bateria do iPhone por 20 pontos, porque quando ele quebrar uma tela abrindo para trocar a bateria ou então queimar a placa do iPhone, ele vai chorar, velho. E a pessoa que levou para ele fala assim, nossa, o cara queimou minha placa, quebrou minha tela e não quis trocar. Aí você fala assim, então, né? Agora eu vou ter que trocar a placa, vou ter que trocar a tela, vou ter que trocar a bateria, vai ficar mais caro, entendeu? Então graças a Deus que existem esses profissionais que cobrem baratinho. Só que esses profissionais ruins, né, que não vão prestar um serviço tão bom, porque não tem como você fazer um serviço tão bom quanto um profissional com valor extremamente baixo. Então o que não pode existir é um profissional da área mesmo que tem uma boa qualidade trabalhando de graça, né? Você pega um técnico aí, às vezes, que tem uma qualidade tão boa quanto a sua ou até superior que a sua, cobrando mais barato. Aí realmente prejudica o mercado. Fora isso, pessoal, deixa que venha, tá? Deixa que venha que é a melhor opção para a gente. Pô, pessoal, era isso, tá? Eu me estendi um pouco o vídeo, mas eu acho que deu para dar a minha opinião. Eu acho que vocês vão concordar comigo ou não. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, né? Essa pergunta que é complicada, né? Como que eu lido com essas pessoas que cobram baratinho? É, eu deixo que cobre, porque uma hora ou outra o cara vai vir comigo e vai ver que eu faço um serviço com uma qualidade excelente, né? E a opinião de vocês, pessoal, deixa aí nos comentários para ver o que vocês pensam sobre isso. Pô, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e não só deixa aquele like, se inscreve no canal. Estou trazendo vídeo praticamente todo dia para a gente. Então nos vemos até o nosso próximo vídeo. Fui, falou e até mais.